Música Ser mãe de um filho só ou ter a casa cheia, rotinas bem diferentes. Hoje vamos conhecer duas mulheres que tiveram escolhas contrárias, mas que transformaram a vida delas para sempre. A Dayana é mãe de apenas uma menina. Já a Cristina, como você viu, tem uma trupe em casa. Galera, vamos colocar a mesa? Música Mas ter apenas um filho também não significa um mar de rosas. Dayana é empresária, tem três empregos. Cuida da casa, ajuda o marido e a maternidade foi mais uma função acumulada. Por estar em casa, ela preferiu gravar essa entrevista sem máscara. Eu tive uma gravidez mais complicada, passei muito mal a gravidez inteira, até dar a luz. E aí, quando ela nasceu, ela teve refluxo, que comprometeu muito a minha alimentação. Então, foram cinco meses de uma dieta bem, assim, regrada. E aí, por conta disso, eu fui pensando, eu falei assim, gente, eu não quero passar por isso de novo. E aí, a rotina da gente vai se adaptando também a uma criança só. Quando eu vi, eles passaram dez anos, já está desse tamanho. E também a gente vai pensando, vai avaliando. Questão financeira, as oportunidades que a gente pode oferecer para ela, sendo uma só. Isabela tem dez anos, queria um irmão. É uma irmã também. Já pediu muito? Uhum. E o que a mamãe fala? Que não. Mas ela confessa que ser filha única também tem suas vantagens. Ter toda a atenção para você. Isso é bom. É. A Diana planejou toda a gravidez. Ela já estava casada há três anos, tinha um emprego sólido aí. E decidiu que era o momento mais confortável para ser mãe. Trabalho e maternidade nunca foram um problema para ela. E agora, na pandemia, ela se viu ainda mais próxima da Isabela. As duas, olha só, ficam juntinhas praticamente o dia todo. Porque a Diana faz o home office e a Isabela tem aulas de forma virtual. Foi para elas um momento ainda mais de conhecer uma a outra. Por um lado foi ótimo, né? Compartilhar, né? Igual entra um intervalo lá, a gente corre na cozinha e faz um lanche juntas. Foi muito bom. Mas por um outro lado, a gente acaba vendo que a criança sofreu mais com isso, né? Sem contato com os amigos. O trabalho não rende tanto, né? Porque a gente tem interrupção toda hora. Então, trabalhar em casa também tem sido, assim, uma conciliação danada, né? Do dia a dia. Porque aí você quer dar atenção, mas também você precisa trabalhar. E aí você acaba trabalhando mais, né? Então, eu vejo que eu estou trabalhando muito mais em casa do que quando a gente vai para o escritório. Porque, teoricamente, quando a gente volta, acabou. E o home office não, né? Não tem fim, não tem horário. E aí, por conta disso, ela também acaba se aproveitando mais da gente. E a mamãe ajuda nessa tarefa, como é? Ajuda, quando eu tenho dúvida. Conciliar maternidade e trabalho não é tarefa fácil. Mas essa especialista em gestão do tempo e empreendedorismo para mães garante. É possível. Independente se a mulher empreende ou não, sendo mãe, o que a gente precisa ter? Poucas, mas boas prioridades. Não adianta a gente querer levar a vida como a gente tinha antes de ter filho. Porque a vida mudou, né? E muitas mulheres acabam tendo esse choque de expectativa. Porque, realmente, a vida é diferente. A mulher também precisa desenvolver a sua habilidade de ter uma organização interna, tanto na sua casa, quanto na sua vida, com as suas atividades, para que ela consiga encontrar espaço para fazer tudo o que realmente é importante para ela. E em tempos em que as famílias andam cada dia mais reduzidas, tem ainda quem prefira a casa cheia. É o caso aqui da Cristina, que tem o Samuel, de 14 anos, que está na escola, e também aqui o Miguel, o Lucas e o Pedro, de 10 anos de idade. Sim, gente, eles são trigêmeos. Cristina, eu imagino que a sua vida é uma loucura, ritmo ali acelerado, é isso mesmo? Acelerado, tem que ser, né, Patrícia? Era da sua escolha ter casa cheia ou veio aos poucos? Como que foi que aconteceu? Então, eu já tinha o Samuel, né? Eu tive o Samuel primeiro. E quando eu engravidei pela segunda vez, na verdade foi uma inseminação, mas foi de primeira. Eu engravidei dos três. Para ter o segundo. Para ter o segundo, né? E parar por aí. E vieram três de uma vez. E vieram três. Como que foi para você? Então, foi no começo, foi um susto. A gente não esperava. Você pensa que com quatro filhos, hoje, nem o seu carro não cabe quatro filhos, né? A casa não cabe. É muito complicado. Mas depois, hoje, a gente já se adaptou e assim, impossível viver sem eles, né, gente? É uma paixão. E eles, olha só, acabaram de sair da escola e a gente vai acompanhar um pouquinho dessa rotina. A hora agora é de ir no dentista, depois tem mais, né, Cristina? Tem mais, depois tem mais. Sempre tem. Vamos lá, então. Vamos embora, galera. Senta no sofá. Além de mãe, Cristina é empresária. E como a correria é grande, o bate-papo com ela é ali mesmo, na recepção do dentista. Eles têm atividades, têm inglês, têm futebol, têm capoeira. O Lucas tem um problema de audição, que precisa de um cuidado. Então, assim, é o tempo inteiro na rua dirigindo. E, assim, eu andava 600 quilômetros por semana. É uma loucura. Ufa, haja fôlego. Mas tudo tem uma recompensa. Ela conta que nunca imaginou que poderia sentir um amor tão grande e se dedicar tanto a outra pessoa. É o maior amor do mundo, né? Eu acho que é, assim, é quando você realmente conhece um amor que você sabe que você nunca vai deixar de sentir. Nunca. Para o resto da vida? Para o resto da vida. Com uma família grande, é preciso organização. Para a gente entender um pouquinho como tudo funciona nesse lar, Cristina gravou alguns vídeos. O dia começa bem cedo, às 5 horas da manhã. O café e almoço são em família. Os meninos ajudam em algumas tarefas. Claro, o clima nem sempre é de paz. Coisa de irmão. Para de comer com a mão, velho. Eu sou muito rígida. Lá em casa tem horário para tudo. Não pode chegar atrasado para nada. Não pode bobear. Não tem celular durante o dia. O celular é só depois que termina todas as atividades. Porque se eu perder o controle com o 4, vai desandar. Damos uma pausa na conversa para seguir para outro destino. O dia, como qualquer outro, é cheio. Agora, vamos embora para o barbeiro. A franja do peito está crescendo demais. Você pode cortar um pouquinho mais. Pedro é o primeiro. Ainda tem o Lucas e o Miguel. Normalmente, o Samuel também estaria junto. Cristina, barbeiro é a missão agora. Agora, normalmente, com uma criança, gastaria ali uns 15, 20 minutinhos. Com 3, 4, quando vem também o adolescente. Quanto tempo gasta? Então, a gente gasta mais ou menos... Geralmente, eu gasto 2 horas aqui no Pedro. Aí, o que eu faço? Deixo os meninos aqui com o Pedro cortando o cabelo e aproveito o tempo para fazer uma outra coisa. Às vezes, eu vou no mercado aqui perto, vou na farmácia. Eu vejo minha mãe, que é aqui perto. Então, assim, tem que aproveitar o tempo. Todos os dias, eu sei exatamente como é que vai ser meu dia. É claro que a gente tem imprevistos. Mas, assim, eu faço tudo programado. É agendado. O meu tempo é na agenda. E dá para dar carinho também durante esse tempo, tranquilo? Dá para dar carinho, dá para dar bronca, dá para dar beliscão, dá para dar beijo. Dá para dar atenção, que é o que eles precisam, né? E o Lucas, Zé, o que acha dessa mãe zona? Eu gosto da comida dela. Quero levar a gente para qualquer lugar. Mas se você pensa que Cristina não tem tempo para ela, se engana. Aos 50 anos, a empresária não abre mão de fazer o que mais gosta, malhar. Cuidar de si é fundamental, por mais corrida que seja a rotina. É o que afirma essa psicóloga especialista em mães. Mãe feliz cria filhos felizes, né? Não tem como, assim, de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. Ou seja, né? Se eu não cuido de mim, não tem como eu dar para os meus filhos paciência, alegria, amor. Se eu estou estressada, nervosa, angustiada, ansiosa, com medo, o que eu vou dar para eles. É briga, é grito, estresse, cobrança demais. Então, a mãe precisa cuidar dela. É aquela famosa historinha da máscara de oxigênio, né? A gente precisa colocar na gente primeiro para depois colocar na criança. Porque se eu não tiver fôlego, se eu não tiver alegria, como é que eu vou ter ânimo para cuidar daquele filho? Não tem como, não tem jeito. Felicidade une Dayana e Cristina e reflete nas crianças. Amante, amor. Eu te amo. Duas mães, duas histórias especiais, endereços diferentes. Mas para elas, mãe, é tudo igual? Ah, com certeza, tudo igual. E tudo igual desde sempre, né? A gente se pega fazendo coisas que a mãe da gente fez, que a avó fez com a mãe. Então, é tudo igual, não tem diferença. O amor é incondicional, né? Todo mundo acha o seu filho mais lindo, mais especial. Não sei como é que tem tanta gente linda e especial nesse mundo, né? Mas todas acham isso. E eles realmente são, né? Mãe, te amo. Te amo, mãe.